Na manhã desta quarta-feira, um corpo com sinais de violência foi encontrado no Nordeste Mineiro. O crime foi registrado às margens da BR-418 na cidade de Nanuque. E o Fantônio está de volta para contar isso para a gente. Em comédios, a Polícia Militar de Nanuque passou a manhã de quarta-feira envolvida na apuração sobre duas situações gravíssimas. Primeiro, um corpo com sinais de violência encontrado à margem da BR-418 na localidade conhecida como Sete Curvas, próximo à Serra dos Amores. Esse cidadão, essa vítima, tinha sinais de agressão a pauladas. Simultaneamente, quando a polícia ainda fazia os levantamentos desse caso, surgiu informação de que deu entrada no hospital de pronto-socorro outra pessoa em estado gravíssimo de saúde. E a polícia começou a fazer esse levantamento a respeito do que teria acontecido com essa pessoa. Qual a ligação entre os dois fatos? Então, nós fizemos contato na manhã dessa quarta-feira com o comando da Polícia Militar em Nanuque, mas a informação que nós tivemos é que a equipe da perícia ainda estava a caminho do caso do cidadão encontrado na comunidade de Sete Voltas e ainda fazendo o levantamento no hospital de pronto-socorro para saber o estado de saúde dessa segunda pessoa e que circunstâncias ele chegou tão grave com a saúde tão abalada na unidade hospitalar. Fantoni Peço para o Balanço Geral.